Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui, trazendo para você uma questão do vestibular para Medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A contabilidade para empresas é um fator primordial para controlar o patrimônio, coletar dados para serem transformados estrategicamente em procedimentos e ações que direcionam a tomada de decisão do negócio, além de ser extremamente importante o fator de análise do lucro e prejuízo da empresa. Considere que, para fazer a contabilidade das empresas de seus clientes, o faturamento mensal de um contador era igual a R$16.000. Considere ainda que o valor cobrado pelo contador seja o mesmo para cada cliente. Que esse contador tenha adquirido, após campanha de divulgação de seus serviços, 10 novos clientes e, dessa forma, mesmo dando um desconto de R$50 para cada cliente antigo e novo, o faturamento mensal tenha subido para R$18.900. Com base na situação descrita acima, é correto afirmar que, antes da referida campanha, o valor cobrado de cada cliente antigo era de... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga, com base na situação descrita, é correto afirmar que, antes da referida campanha, o valor cobrado de cada cliente antigo era de quanto? Bom, antes da referida campanha, o faturamento mensal do contador era de R$16.000. E a gente vai considerar que o valor cobrado pelo contador era o mesmo para cada cliente. Então, antes da campanha, vamos imaginar que ele tinha N clientes. Ao dividir R$16.000 por N, dividindo o valor do faturamento mensal pela quantidade de clientes que ele tinha antes, você tem o valor pago por cada cliente. É isso que a gente quer saber, o valor cobrado de cada cliente antigo. Isso aqui é antes da campanha. Depois da campanha, o que aconteceu? Surgiram 10 novos clientes. A quantidade de clientes passou de N para N mais 10. E o faturamento passou de R$16.000 para R$18.900. Eu vou anotar bem aqui, R$18.900. Então, quando você divide o faturamento mensal pela quantidade de clientes, você tem o valor pago por cada cliente. Esse valor pago por cada cliente aqui é depois de um desconto. Exatamente. Antes, os clientes antigos pagavam esse valor aqui. Aí houve um desconto. De quanto? Ele disse o desconto foi de R$50. Então, subtraindo aqui, R$50, a gente tem uma igualdade. Exatamente. Resolvendo essa equação, eu encontro o valor de N, que é a quantidade de clientes antigos. Aí eu calculo R$16.000 dividido por N e respondo o que se pede. Ele pede o valor cobrado de cada cliente antigo, isso antes da campanha. Então, é só resolver essa equação agora, determinar o valor de N e dividir R$16.000 por N. Vamos resolver a equação. Eu posso imaginar que tem um denominador 1 bem aqui, pois todo número dividido por 1 é ele mesmo. Em seguida, eu vou operar com essas frações. Veja só. O MMC entre N e 1 é o N. N dividido por N é 1. Uma vez R$16.000, está aqui R$16.000. Agora, N dividido por 1 é N. E N vezes menos 50 dá menos 50N. Do outro lado, eu vou só repetir. Agora, eu tenho uma igualdade de frações. Eu posso multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, eu vou ter 18.900 vezes N, que é 18.900N. Por outro lado, eu vou ter 16.000 menos 50N, tudo isso vezes N mais 10. Pronto. Eu vou repetir o primeiro membro da equação. E vamos agora trabalhar usando distributividade. 16.000 vezes N, 16.000, 16.000, 16.000 vezes 10, dá 160.000. Agora, menos 50N vezes N, menos 50N². E menos 50N vezes 10, dá menos 500N. Pronto. Eu posso dividir os dois membros da igualdade por 10. Fazendo isso, eu corto um zerinho daqui, aqui, aqui, aqui e aqui. Vejamos o que sobra. 1.890N igual a 1.600N mais 16.000 daqui, menos 5N² daqui, menos 50N daqui. Pronto. Agora, eu vou apagar algumas coisinhas. Se você precisar, volte o vídeo, ok? Eu vou deixar anotado bem aqui no cantinho que o que a gente quer calcular é 16.000 dividido por N. Qual que é o valor disso? Isto é, qual é o valor cobrado de cada cliente antigo, né? Antes da campanha. Então, eu vou apagar isso aqui para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo. E eu vou continuar com a equação a partir desse ponto aqui. Eu vou trazer menos 5N² para o primeiro membro da equação. E lá, eu vou ter apenas 5N², mudando o sinal, tá? Do lado esquerdo da igualdade, no primeiro membro, eu já tenho mais 1.890N. Aqui está. Eu vou trazer esses 1.600N para o lado esquerdo da igualdade, para o primeiro membro. Então, vai vir menos 1.600N. O que mais? Vou trazer esse cara aqui, menos 50N, para o lado esquerdo, para o primeiro membro da igualdade. Ele vai vir mais 50N. E vou trazer esse aqui também, mais 16.000. Vou levar para o primeiro membro da igualdade. E a igualdade vai vir menos 16.000. Como eu transportei todos esses aqui, o segundo membro da igualdade vai ficar apenas com 0. E vamos continuar trabalhando. Vou ficar aqui com 5N². Agora, eu vou reduzir esses termos em N. Veja só. Temos aqui 1.890N menos 1.600N. Isso dá 290N. Com mais 50N daqui, vai me fornecer quanto? Parei em 290N, mais 50N vai dar mais 340N. Beleza. Temos também aqui menos 16.000. Eu vou colocar bem aqui. Menos 16.000. Tudo isso igual a 0. Vou apagar isso aqui. Eu não preciso mais. E tem como a gente deixar essa equação aqui ainda mais simples. É só dividir os dois membros da equação por 5. Veja só com o que a gente vai ficar. 5N² dividido por 5 dá simplesmente N². O que mais nós temos? 340N dividido por 5 é muito fácil. É só tirar esse zerinho e multiplicar por 2. Tirando o zerinho fica 34. Multiplicando por 2 fica 68. Então, mais 68N. E aqui, dividindo por 5, a gente tira um zerinho e multiplica o que sobra por 2. Então, menos 1.600 multiplicado por 2 vai dar menos 3.200. Tudo isso igual a 0. Pronto. Eu vou apagar isso aqui para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo. Eu vou transportar essa nossa equação para cima. Aqui está bom. Agora é só resolver essa equação polinomial do segundo grau que a gente pode determinar o valor de N e calcular a fração aqui que a gente queria desde o início. Como é que eu vou fazer isso? Existem várias técnicas. Eu vou utilizar soma e produto das soluções. Já que o coeficiente de N² aqui é 1, temos 1N², fica fácil se a gente utilizar soma e produto das raízes. A soma das raízes deve ser igual ao oposto do valor do B. O oposto de mais 68 é menos 68. E bem aqui eu vou colocar o produto das raízes. Deve ser igual ao valor do C, que é menos 3.200. Isso porque o coeficiente do termo N² vale 1. É só pensar em dois números cuja soma seja menos 68 e cujo produto seja menos 3.200. Com uma certa experiência, é fácil até você pensar nos números menos 100 e 32. Tem que ter experiência. Por quê? Porque menos 100 mais 32, veja, é menos 68. E menos 100 vezes 32 é menos 3.200. É fácil. Então, resolvendo assim, por soma e produto, você tem que ter uma certa experiência, você sabe que o N, sendo a quantidade de clientes antigos, não pode ser negativo. Então, essa solução está eliminada. A quantidade de clientes antigos é 32. Aí, para concluir o problema, é só você dividir 1.600 por 32. Fazendo essa divisão, você vai encontrar exatamente 500. Se você precisar, verifique. Então, o valor cobrado de cada cliente antigo, antes da campanha, era de 500 reais. E o item correto é, portanto, o item C. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!